Especificamente sobre a proposta mais avançada na Câmara, sobre o tema, o projeto de lei PL 6764-02, batizado de Nova Lei de Estado Democrático de Direito, o presidente da Casa disse que vai debater na reunião de líderes de amanhã o requerimento de urgência para analisar a matéria na próxima semana já no plenário da Casa. Não, foi muito bom você ter falado sobre isso, porque hoje mesmo nós estávamos reunidos, eu, Vitor Hugo, presencialmente eu, Vitor Hugo e mais um deputado e a maioria estava por videoconferência. Falando a respeito desse projeto, porque quando você falou Nova Lei de Segurança Nacional, eu até me expliquei por que não, na verdade é Lei do Estado Democrático de Direito. E como esse termo foi prostituído, né gente? Você fala hoje em Estado Democrático de Direito como se fosse algo que ele é exclusivo da esquerda. Assim como democracia, são jargões que se tornaram como se fossem botões de emergência. Tudo que contraria as pautas que eles defendem, que contrariam aquilo que eles estão propondo, é antidemocrático e fere o Estado Democrático de Direito. E aí vocês veem, nós temos uma Lei de Segurança Nacional, que ela é de 1985, se não me engano, ou seja, foi criada, foi elaborada ali e sancionada ali no final do regime militar. E hoje é uma grande discussão sobre a constitucionalidade dessa lei. Alguns falam que é uma lei inconstitucional, aliás, alguns não. Alguns, mas em alguns momentos. A esquerda diz que é uma lei inconstitucional, porque ela foi uma lei criada durante o período da ditadura militar. Enchem a boca para falar isso. E usam esse argumento exatamente quando, por exemplo, o Felipe Neto está sendo processado, está sendo alvo de um inquérito por parte da polícia, baseado exatamente em dispositivos da Lei de Segurança Nacional. Só que, quando a lei é utilizada nos mesmos dispositivos contra parlamentares como Daniel Silveira para sua prisão, ou para instauração de inquéritos inconstitucionais, como o dos atos antidemocráticos e o das fake news, que é inconstitucional em todos os seus aspectos, em todos os seus espectros. Porque ele é inconstitucional desde o momento que o magistrado, o juiz, não pode instaurar um inquérito de ofício. Primeiro de tudo. E segundo, que ele está instaurando, baseado no dispositivo da Lei de Segurança Nacional, que eles falam que é inconstitucional. E aí, há uma discussão agora do STF em que eles falam o seguinte. Hoje mesmo eu postei sobre isso. O Barroso, ele falou o seguinte, né? Isso aqui foi um jornalista do Estadão falando. Barroso vê obsessão com a Lei de Segurança Nacional e defende reforma. Que ideias se discutam com argumentos. Assim é a vida democrática. Isso estava no Estadão. Aí eu fui lá e comentei. Luiz Roberto Barroso está fazendo uma autocrítica sobre o que fizeram com o uso da lei para perseguir críticos do STF, porque quando convém, ela é válida. Mas quando não convém, ela é inconstitucional. Isso na visão, no prisma do STF e da esquerda. E aí o que eles estão bolando? E eu já estava falando sobre isso, que eu achava que eles queriam pegar essa lei, determinar que alguns desses dispositivos não foram recepcionados pela Constituição, sobretudo aqueles dispositivos que podem fazer críticas ao presidente da República. E outros, eles poderiam ter sido aceitos. Só que aí tem um grande impasse, porque, na verdade, o dispositivo, por exemplo, que colocaram para a prisão do Daniel Silveira foi um em que falava de calúnias e não sei se foram ameaças contra as figuras de presidentes do executivo, do legislativo e do judiciário. Ou seja, presidente do Congresso Nacional, presidente da República e o presidente do STF. E o Daniel Silveira não fez nenhuma ofensa, nenhuma crítica. Aliás, crítica faz, mas não fez nenhuma ameaça contra o presidente do STF. Ele fez contra o Alexandre de Moraes. E aí, se forem relativizar nesse sentido, aí vão acabar, porque se falarem que, na verdade, não pode mais caluniar ou atacar o presidente da República, e isso vai valer para todos os presidentes. Então, eles estão trabalhando numa nova legislação, que eu tenho certeza que vai ser aquela legislação em que eles dizem que o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é isso para eles. Eles podem chamar o presidente de genocida, eles podem atacar o presidente, chamar o presidente miliciano, ligar a crimes absurdos que nunca foram cometidos pelo presidente, mas deputados de direita não podem atacar o ministro do STF, não podem criticar o ministro do STF. Nossa, que absurdo, isso é antidemocrático. Então, a gente estava tendo uma conversa, eu e o Vitor Hugo, e ele estava dizendo, olha, eu tenho um projeto de lei que é a respeito da, acho que é a nova lei antiterrorismo, que é para começar a tipificar algumas condutas de terrorismo e tal. Talvez nós possamos, nessa lei, fazer com que alguns desses dispositivos aí que queiram relativizar, que nós possamos estar adotando. Falei, olha, Vitor, nós podemos até fazer isso, mas eu acho que, mais do que isso, nós não podemos ceder numa legislação como essa, que está sendo criada, e todo mundo sabe, instalar uma comissão, que ela é feita por algumas pessoas ali de centro, mas a maioria é de esquerda. Então, nós temos que ter muito cuidado, temos que ser, agora, muito vigilantes, porque a minha maior preocupação é que, hoje, o politicamente correto domina o cenário. Não só o politicamente correto. Nós estamos vendo que o aparelhamento que houve no sistema, o establishment, e nós vimos isso no STF, faz com que, hoje, nós não possamos nos insurgir com palavras, com manifestações contra as arbitrariedades do STF, mas, a todo momento, eles podem fazer o que quiser contra o presidente da República, porque ele é conservador. Então, o meu maior medo é criarem uma nova legislação em que impeçam a nossa liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, quando eu digo, não é a liberdade de expressão relativizada pela imprensa, pela extrema imprensa e pela esquerda, em que eles podem atacar, chamar de genocida e tudo mais, e nós não podemos atacar na mesma moeda. E, assim, como houve um crescimento do conservadorismo de 2014 para cá, que é muito recente, mas acaba sendo cada vez mais lapidado, e eles têm esse temor do avanço da direita, dos conservadores, de quererem nos calar, de quererem nos calar e fazer com que tenhamos que ter mordaças, efetivamente, diante de qualquer tipo de pensamento que venha da esquerda ou a arbitrariedade do STF. E aí Obrigado.